Pergunta C. 566 Um espírito que haja cultivado na terra a especialidade artística, que tenha sido, por exemplo, pintor ou arquiteto, se interessa de preferência pelos trabalhos que constituem objeto de sua predileção durante a vida, ele continua a gostar, o cara é pintor, ele continua a gostar de ser pintor, ele é pianista, ele continua a gostar de ser pianista, vamos lá. Tudo se confunde no objetivo geral. Ele vai explicar o que é esse objetivo geral, que a gente tem que tomar bastante cuidado aqui. Se for um espírito bom, esses trabalhos interessarão à medida, na medida dos ensejos que lhe proporcionarem de auxiliar as almas a se elevarem para Deus. Então, o que atrai os bons espíritos é que aquela atividade, artística ou não, científica ou não, cultural ou não, política ou não, social ou não, possa progredir moralmente um grupo, uma sociedade, a humanidade. É esse o diferencial dos bons. Então, aquela ideia lá do comentador, né, que todos os pintores e escritores são assistidos pelos puros, é uma loucura sem tamanho, né? Mas tudo bem, vamos seguir. Ademais, esqueces que um espírito que cultivou certa arte na existência em que conheceste, pode ter cultivado outra na anterior existência, pois que lhe cumpre saber tudo para ser perfeito. Assim, conforme o grau de seu adiantamento, pode suceder que nada seja para eles uma especialidade. Foi o que quis dizer, dizendo que tudo se confunde no objetivo geral. Notai ainda o seguinte, O que no vosso mundo atrasado considerais sublime, não passa de infantilidade comparado ao que há nos mundos mais adiantados. Como pretendês que os espíritos que habitam esses mundos, donde existem artes que desconheceis, admirem o que os seus olhos correspondem aos trabalhos de colegiais? Por isso, disse eu, atentam no que demonstre progresso. Então, primeiro, vamos imaginar o seguinte, Rembrandt, Monet, sei lá, está aqui o Monet, ele desenvolveu através daquela vida uma técnica, ok? Mas se ele está nesse estágio, muito provavelmente, em uma vida anterior, ele já tinha desenvolvido uma técnica. Agora, passado séculos, ele vai desenvolver outras técnicas. Será que um artista vai se achar lindo, né? Quando ele tinha sete anos que fazia desenho de bonequinho palitinho? Vai parar, vai falar, vou estudar aqui o bonequinho palitinho para ver o que tem de interesse. Não, ele já passou disso há muitos anos. Então, às vezes, muitos séculos. Então, às vezes, é irrelevante para eles. É aquela dificuldade que nós falamos, né? Você evoca um artista desse, você exige que ele utilize a técnica que você conhece. Mas, às vezes, ele já desenvolveu tanta técnica que até para ele mesmo reproduzir a forma como ele escrevia naquela época é difícil. Por exemplo, se eu for tentar escrever como eu escrevia há 40 anos atrás, talvez eu não consiga. porque eu tinha pensamentos, tinha ideias, tinha anseios, tinha conhecimento, tinha vocabulários diferentes. Então, naturalmente, até para mim, escrever como eu escrevia no passado, eu não consigo. Imagina um artista. Então, isso é um pouquinho... É só entender a harmonia geral do universo. Isso não significa que alguns espíritos, principalmente os mais orgulhosos, como tem lá o senhor Jorge Luiz, o conde de Buffon, que ficou incomodado de ser citado por Lamenet na polêmica, o espírito é o homem, e que vários espíritos apareceram ali para acompanhar o debate. O debate entre os espíritos, que hoje em dia, pela necessidade de afilar, de colocar antólios nos servidores ou nos seguidores do espiritismo para que eles atentem apenas para uma forma de enxergar o mundo, a palavra polêmica é do demônio, das trevas. Debate do demônio, das trevas, das falandes do mal. Mas para Kardec, para os guias da humanidade, para os espíritos de verdade, nunca foi e nunca será. Debate e a boa polêmica, coisa ruim. Pelo contrário. Mas quem quer dominar, quem quer dominar, não quer debate. Quem quer dominar, não quer pensamento divergente. Isso é muito comum. Pergunta 566a. concebemos que seja assim em se tratando de espíritos muito adiantados. Referimos-nos, porém, a alguns mais vulgares, que ainda se não elevaram acima das ideias terrenas. é o caso aqui do nosso Buffon, né? Aí, resposta. Com relação a esses, o caso é diferente. Mais restrito é o ponto de vista de onde observam as coisas. Podem, portanto, admirar o que vos cause admiração. É aquilo que nós falamos. Então, ele está ali. Ele escreveu uma obra. Ele acha que aquela obra é uma obra-prima. Ele vai velar pela obra-prima. Até vai se sentir incomodado de alguém criticar a sua obra. Isso também acontece, né? Acontece com espíritos aí, com médium, né? Escreve um ensinamento, aí questionam. Um encarnado, um homem questiona. Olha, mas isso aqui não está meio... Não, não. Foi um erro, sim. Mas o erro não é meu, não. O médium não filtrou meus pensamentos. Já joga nas costas do médium. Ele não erra, né? Porque ele responde tudo de tudo. Então, ele não erra. Então, quem errou foi o médium. Esse é um problema de orgulho que está escondido na grama, mas o rabinho do orgulho está balançando ali. A gente consegue enxergar às vezes, né? Ainda mais nós que somos orgulhosos. Então, muito fácil da gente entender essa diferença. Os que estão aqui na Terra-Terra, eles são influenciados pela Terra. Por isso que nas reuniões médium únicas, muitas vezes, quando não é o chamado animismo, mais conhecido como o embuste, quando o médium começa a ele mesmo receber as mensagens da sua cabeça, às vezes, não é um embuste, um chamado animismo. Às vezes, é a influência de um espírito mesmo. Eu sou o Marechal de não sei de onde e estamos preocupados com o Brasil. Às vezes, ele está preocupado com o Brasil porque ele está influenciado pelo clima daqui da Terra. ele é um espírito de terceira ordem. É influência do médium sobre o espírito. Revista Espírita. Influência da sociedade sobre o espírito. Revista Espírita. Tudo isso nós estudamos já. Então, a gente tem que entender. Vamos entender e levar a Marechal de Odoro de não sei de onde, de Deodoro de triagem, de General Osório, de não sei... Isso aí. Prior ainda são os canalhas velhacos, vagabundos que começam a receber mensagem. Não, porque os espíritos estão falando que a direita é má, aí é o outro mesmo. Os espíritos estão falando que a esquerda é má. Tudo velhaco, vagabundos. A doutrina espírita nos ensina. Kardec nos ensina. Não existe sistema econômico, político e social perfeito gerido por seres imperfeitos. Então, qual é o melhor sistema para o mundo? O melhor sistema para o mundo é nos tornarmos bons. E o resto? O resto é conforme cada um queira. Então, quando alguém começa... não, porque as falangas do mal estão influenciadas nas esquerdas, as falangas do mal estão infiltradas na direita. Isso aí é tudo velhacos, vagabundos que estão mais falando de si mesmo como diz o profeta, né? Profeta Jeremias. Jeremias e os falsos profetas. 11, eis o que diz o Senhor dos exércitos, não escuteis as palavras dos profetas, que vos profetizam e que vos enganam. Eles publicam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Nos dias que virão, vocês os compreenderão claramente, não enviei esses profetas, mas eles foram correndo levar a sua mensagem. Não falei com eles, mas eles profetizaram. Eles profetizam a voz do próprio coração. Por isso que eu usei palavras fortes.